Na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais os nossos estudos referentes à geografia urbana, ao espaço urbano. Vocês já assistiram ao longo da trilha que vocês estão percorrendo, algumas aulas referentes à parte da geografia urbana. Já viram o que é hierarquia urbana, já viram o que é rede urbana, já viram o que é urbanização. Eu vou retomar um pouquinho cada um desses conceitos que você já estudou. A gente vai fazer uma retomada neles para poder chegar ao tema principal da nossa aula de hoje. E o tema principal da nossa aula de hoje são as regiões metropolitanas brasileiras. Só que para a gente poder chegar à definição e à caracterização da região metropolitana e aí falar dessas regiões no Brasil, a gente vai recuperar alguns conceitos para poder concluir o que são essas regiões. Bom, a primeira coisa é a gente diferenciar o urbano do rural. O espaço rural corresponde, por definição, a todo aquele espaço que não é urbano. Aí você vai falar assim, Ah, então o urbano é todo aquele que não é rural, né Maurício? Não. Não é bem assim. A gente define o rural a partir do que é urbano, porém o inverso não é verdadeiro. Por que isso? O urbano, ele pode ser delimitado espacialmente falando. As áreas urbanas, elas são caracterizadas pela presença de um conjunto de equipamentos, de serviços, de infraestrutura que são típicos do urbano. Então quando, por exemplo, você está viajando de carro pelas nossas rodovias e vê uma plaquinha assim ao longo da rodovia escrito perímetro urbano, ou início do perímetro urbano, ou fim do perímetro urbano, significa que naquele momento você está entrando ou saindo da área urbana. E aquela placa vai marcar até onde vai a área urbana. E essa área urbana é delimitada pelo poder público local a partir justamente da presença da infraestrutura que é típica do urbano. O que significa que no urbano a gente tem esses equipamentos, esses elementos que no rural não existem. a gente tem, por exemplo, rede de coleta de esgoto, rede de fornecimento de água encanada, sinalização de ruas, ruas, praticamente todas as ruas asfaltadas e sinalizadas, a presença de guarda municipal, fornecimento de energia elétrica para todos. Então no urbano você tem a presença de hospitais distribuídos ou postos de saúde distribuídos pela cidade, escolas para atenderem a todos. No rural, como o adensamento populacional é menor, esses equipamentos acabam não aparecendo ou aparecendo de maneira muito mais rarefeita. O que significa que a densidade desses equipamentos, a densidade desses serviços que estão presentes no urbano vão delimitar essa área que vai então até onde eles se fazem presentes. Então a gente delimita ali o que não é urbano, é rural. Nessa divisão territorial, a gente vai ter a atribuição de papéis a um e a outro. Então o urbano tem um papel em termos de divisão do trabalho com o rural e o rural tem outro papel. O urbano fornece para o campo serviços, fornece para o campo produtos industrializados, fornece para o campo investimentos, coisas que no campo não existem. Então assim, muitas vezes o cara que vive na área rural, ele precisa de um serviço especializado, precisa de um oftalmologista, é um serviço que para justificar a sua existência, você tem que ter uma quantidade de pessoas que utilizem esse serviço. Na área urbana, como você tem maior concentração populacional, você acaba tendo esse serviço porque existe uma quantidade de pessoas que vão utilizar isso. No campo, como a concentração populacional é menor, você acaba não tendo. O que significa que esse é um serviço oferecido pelo urbano e que o cidadão do rural muitas vezes vai até o urbano para procurar esse serviço e depois retorna para o rural. Ao mesmo tempo que os alimentos que são consumidos no urbano, a matéria-prima utilizada nas indústrias que estão no espaço urbano, elas vêm do rural. Assim como grande parte da população que também migra do rural para o urbano em busca de trabalho, fornecendo assim mão de obra. Então existe uma relação de divisão do trabalho entre esse rural e esse urbano.